você ficou chateado com o Spinoza na época eu fiquei chateado eu não queria sair do Corinthians eu pensei que eu ia renovar o contrato ele pegou e me encostou eu comecei a treinar separado e nem um jogador gosta disso aí você tá com o elenco ali independente se vai jogar ou não é claro que é problema do treinador mas pô, aí você já se afastado você treinar separado aí você correr no piquiri depois você perde a motivação